Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram eu fui ao mercado, comprei algumas coisinhas, mas o foco dessa compra realmente foram as carnes. No vídeo de sexta-feira eu comentei com vocês que eu tava querendo comprar uma quantidade maior de carne, normalmente eu vim aí no costume de fazer a compra da semana, né, pra gente conseguir seguir a dieta certinho também, ter sempre comida fresquinha aqui em casa e ainda vou continuar fazendo dessa forma, só que as carnes eu senti a necessidade de ter mais um estoque maior no freezer, porque normalmente a proteína eu não deixo por muito tempo na geladeira, assim como arroz, feijão e legumes, que eu faço na segunda e deixo durar até sexta, sábado, dependendo do caso. Já as carnes eu prefiro fazer pra consumir dali uns três dias no máximo. Então toda vez eu tinha que ficar voltando ao mercado ao longo da semana pra comprar mais proteína, mais carne pra daí fazer e aí sim a gente se alimentar a semana toda. Então dessa vez eu comprei uma quantidade maior, não fiz conta de nada, não sei quanto tempo vai durar, não sei quantos pacotinhos vai dar, eu fui comprando a olho mesmo as carnes que eu vi ali no açougue do mercado, que estavam bonitas, que estavam com preço bom, e agora nós vamos porcionar elas. Eu vou cortar, né, eu comprei tudo em peça, na verdade a carne moída já vem moída, né, o frango eu comprei peito também, aí vou cortar. Enfim, vocês vão ver aí tudo que eu vou fazer, vou colocar nos pacotinhos, prensar a vácuo e a gente deixa no congelador, eu acho que assim vai ser muito mais prático. E depois que já tiver um tempo acontecendo dessa forma aqui em casa, eu posso voltar e dizer pra vocês como foi, se realmente foi melhor, enfim, dar o meu feedback aqui, tá bom? Bora pro vídeo que eu tô ansiosa pra compartilhar isso com vocês. Aqui tem carne moída, a gente já abriu esse pacotinho porque ontem a gente jantou. Eu comprei essas carnes ontem, deixei na geladeira enquanto isso, acho que não estraga não, né, e aí hoje eu vou porcionar tudo e vou congelar, que ontem não deu tempo de eu fazer isso. Mas aí aqui tem carne moída, aqui tem alcatra, se eu não me engano, deixa eu comprar... Não, colchão mole, eu ia pegar alcatra, acabei pegando colchão mole, então tem dois pedaços aqui, ó, esse aqui eu vou cortar tanto pra carne de panela, quanto menorzinho em cubo pra quando quiser fazer estrogonofe, ou mesmo uma carne assim só grelhadinha com legumes e tal. Aqui tem uma carne de porco que é panceta, eu gosto muito de comprar lombo suíno, que quase não tem gordura, né, e aí eu gosto de cortar pra carne de panela também, fazer a cebolada, fica uma delícia. Mas não tinha lombo, depois se eu for algum dia da semana no mercado e encontrar, eu vou comprar. E essa aqui o marido quer fazer domingo, então provavelmente eu nem vou cortar, eu vou congelar ela assim mesmo, eu só vou congelar porque senão vai ficar muito tempo fora da geladeira, daí acho que estraga, né? Mas eu vou congelar ela e aí o marido vai fazer no domingo pra gente almoçar. E aqui eu tenho frango, muito frango, porque frango é barato e frango dá pra fazer de várias formas diferentes, só que aí esse frango aqui eu vou dar uma limpadinha, eu gosto de tirar essas gordurinhas aqui, eu sou meio chata com carne, por isso que eu prefiro comprar em pedaço assim, e aí eu limpo, corto do jeito que eu quero. Então eu vou dar uma limpada em todas as carnes aqui, né, tanto no frango quanto no boi, vou limpar, e aí esse aqui, o frango eu vou cortar só em cubos médios, porque aí eu posso decidir na hora o que eu quero fazer com ele, se eu quero desfiar, se eu quero deixar ele em cubos médios mesmo, se eu quero picar menorzinho, entendeu? Aí eu consigo decidir na hora, eu não fico presa, por exemplo, se eu pegar esse frango aqui, desfiar todo, já congelar desfiado, eu vou ter só frango desfiado. E congelando ele em pedaços, eu tenho várias alternativas aí pra fazer da forma que eu quiser, assim com a carne também. E essa carne moída eu só vou porcionar mesmo, e esse aqui que eu vou congelar inteiro, né, e é isso, então vamos preparar tudo. Já tô aqui com a minha faca e com a minha tábua, eu vou começar pelo boi, enquanto isso eu vou deixar essas outras na geladeira, né, pra não ficar aqui fora. Nossa, gente, esse colchão mole tá bonito, viu? Ele tava até mais bonito que a alcatra, por isso que eu comprei ele. Mas, ó, como eu disse pra vocês, eu sou chata mesmo. Eu sei que tem gente que gosta de deixar essa gordurinha aqui da carne, porque dá sabor e tal, mas eu não curto, então eu tiro tudo mesmo. Eu vou comer isso, eu sei que ele me dá pra cima. Gente, eu decidi cortar esse porco, porque como eu vou ter que congelar, eu acho que compensa amanhã ou do próprio domingo a gente ir no mercado e comprar uma peça de carne fresca pra gente fazer daí no almoço. Então, eu vou só dar uma... Já lavei a tábua, tá aí a faca? E eu vou dar uma limpada nessa gordura. Eu sei que panceta é gordura, mas mesmo assim eu vou dar uma limpada aqui nela. Eu sei que panceta é gordura. Eu sei que panceta é gordura. Eu sei que panceta é gordura. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto